Ela ligou pro meu celular, disse que quer me sentar pra mim Sei que tá vendo, se eu vou te pegar, várias querendo feitar, botar vim É que agora eu tô de meia meia, e mais acelerado A nave leva em mente uma pá da favela, ela me mamou De quebrar na viela, depois subiu na garupa e voltou comigo pro Mandela Joga essa bunda pro bar, vai, vai porque sabe que eu sou vida louca Ganho com ice, vai com calma que essa aqui é da boa Dia de maldade na terra da garoa, na madruga é maior tá que voa De mito no tranchado de seta porque nós é terrível Tô de volta, pé na porta, bico, posa porque nós é terrível Tô de volta, pé na porta, bico, posa porque nós é terrível Tô de volta, pé na porta, bico, posa porque nós é terrível Ela ligou pro meu celular, disse que quer me sentar pra mim Tem que tá vendo se eu vou te pegar, várias querendo sentar pra outra vim É que agora eu tô de meia meia, e mais acelerado A nave leva em mente uma pá da favela, ela me mamou De quebrar na viela, depois subiu na garupa e voltou comigo pro Mandela Joga essa bunda pro pai, vai, vai porque sabe que eu sou vida louca Ganho com ice, vai com calma que essa aqui é da boa Dia de maldade na terra da garoa, na madruga é maior tá que voa De mito no tranchado de seta porque nós é terrível Togum Eu Tô de volta, pé na porta, bico, posa porque nós é terrível Eu Tô de volta, pé na porta, bico, posa porque nós é terrível Togum eu Tô de volta, pé na porta, bico, porta, porque nós é